Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar das mitocôndrias, organelas extremamente interessantes e importantes. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais e a função. Depois eu vou mostrar para vocês como surgiram estas organelas nas células eucarióticas. E por fim, falar da estrutura. O que é cada uma das partezinhas. Vocês vão ver que é extremamente interessante. E eu falo para vocês, afirmo aqui com total certeza, que quando uma prova cobra organela especificamente, seja a prova do Enem, prova dos vestibulares, prova do teu ensino médio ou até mesmo do teu curso de graduação, teu curso superior, quando cobra especificamente organela, a que mais cai é a mitocôndria. Então você tem que entender esse aspecto. E digo mais, não só para a sua prova. Você que está aqui, curioso, querendo, ah, a pessoa não tem prova, mas quer entender a mitocôndria, qual é a função. Tchê, isso é importante para as nossas vidas. Então te liga, mano, velho. Vamos junto. Vamos entender quanto mais a gente estuda e maior é o nosso conhecimento, mais liberdade nós temos no quesito população. Então vamos lá. Mitocôndria é uma organela celular. Ah, isso você já sabe. Você está estudando uma organela. Agora, o que define uma organela? Já parou para pensar? Porque, poxa, o que é? Está uma organela, professor. Como é que eu posso falar? Organela é toda... Como é que eu completaria isso? Gente, as organelas estão envoltas por membrana, necessariamente. Se é organela, tem que estar envoltas por membrana. Inclusive, vocês vão ver que é interessante, as mitocôndrias possuem duas membranas. Vocês já vão entender por quê. Alguns me perguntam, professor, mas tem exceção para isso? Não é que tem exceção. Você sabe os ribossomos. A gente fala de que é uma organela não membranosa. Na real, na real, ribossomo não é organela. É uma estrutura. Só que, por padrão, a gente chama de organela não membranosa. Mas a organela raiz mesmo tem que ter membrana. Então, elas estão lá. As membranas... A membrana está nas organelas. Agora, te liga. Mitocôndrias estão presentes nas células eucarióticas. Células procarióticas não possuem mitocôndrias. Inclusive, uma célula procariótica não possui organela. Exceto os ribossomos, que são organelas não membranosas. Então, vamos recapitular. Dos reinos. Se a gente dividir os seres vivos nos cinco reinos. O monera, os primeiros reinos, o reino mais primitivo ali, que são das bactérias, reino monera. Esse aqui não tem mitocôndria. Por quê, professor? Porque os organismos do reino monera, as bactérias, por exemplo, são células procarióticas. Não tem. Agora, protistas, os protozoares e as algas. Fungi, os fungos, planta e animalha. São reinos com células eucarióticas. Então, todos esses outros quatro reinos possuem mitocôndrias. Porque as suas células são eucarióticas. Te liga. Agora, como na biologia a única constante é a variável, ou seja, a única coisa que, na biologia, a única coisa que nunca vai mudar é que tudo muda. Com outras palavras, é isso. Existe exceção. Existe um grupo de protozoários que perderam as mitocôndrias durante a evolução. Mas, enfim, pra ela foi vantajoso, segue assim. Mas, por regra geral, tu pode falar assim. Se é uma célula eucariótica, vai ter mitocôndria. Beleza? Então, animal tem mitocôndria, faz respiração celular? Claro que sim. E planta? Ah, mas o professor planta faz fotossíntese. Mas fotossíntese ela faz pra conseguir glicose. Uma planta também vai ter que ter mitocôndria pra fazer respiração celular. Então, tem que ter. Tranquilo? Bom, então, falando nisso, qual é a função da mitocôndria? É essa, respiração celular. E o que é a respiração celular? Não confundo. Respiração pulmonar é uma coisa. Respiração celular é outra. Quando a gente fala de respiração no dia a dia, a gente fala, ai, tô respirando. Mas, na real, em citologia, quando fala de respiração, é lá. Obviamente, na presença de gás oxigênio, respiração celular está acontecendo dentro da mitocôndria. Então, é pra produzir ATP. Quando tu come, vamos fazer só um mapa geral aqui na nossa cabeça. Quando você come, vamos pegar o exemplo de um pão. Você come pão, o amido é quebrado em maltose, a maltose é quebrada em glicose, e a glicose é absorvida no teu intestino, cai na tua corrente sanguínea. Essa glicose, agora, pela tua corrente sanguínea, entra pra dentro das tuas células. Essa glicose está, agora, no citoplasma da tua célula, vai sofrer uma quebra, chamada de glicolise. Glicolise é a quebra da glicose, formando dois piruvatos. Esses piruvatos que vão entrar na mitocôndria para produzir muito ATP. Produzem 30 e poucos ATPs. É extremamente... Cara, produção de ATP pelas mitocôndrias é extremamente eficiente. Ah, professor, a gente produz ATP sem mitocôndria? Sim, mas é por fermentação, que produz apenas dois ATPs de saldo por molécula de glicose. Aqui são 30 e poucos. Então, vê... Ah, professor, não tem o número exato? Existem controvérsias aí, porque existem gastos de ATP ao longo do tempo. Mas, no geral, a gente fala que é 37, certo? Mas isso pode variar 38, mas isso pode variar de 30. Já li artigos que falam que produz 30 ATPs por molécula de glicose, a mitocôndria, e outros até 38. Então, isso pode variar de acordo com... As pesquisas vão avançando, quando a gente vai descobrindo novas coisas. Mas, enfim, função é produção de ATP. Isso que é o importante. Agora, o que tu tens que anotar aí é a produção de ATP na mitocôndria na presença do gás oxigênio. Sem gás oxigênio, as mitocôndrias não vão conseguir produzir ATP. Isso é importantíssimo. Até quando você for entender o que eu vou falar aqui da teoria da endossilbiose. Tranquilo. Agora, seguindo. Se ela produz muito ATP, obviamente, células que têm alto metabolismo, estão extremamente ativas, vão precisar ter muitas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são abundantes em células de alto metabolismo. Outra coisa, existem células. Imagina o espermatozóide, que eu já vou falar dele aqui embaixo. Pô, ele tem um flagelo que tem que locomover. Próximo a esse flagelo, vai ter uma concentração maior de mitocôndrias. Então, eu coloquei aqui, acumuladas as mitocôndrias em partes do citoplasma com maior demanda de energia. Então, está lá o espermatozóide. Cara, ele tem um flagelo e tem que fazer uma viagem gigantesca até achar o ovócito 2, para fazer a fecundação. Então, o flagelo vai ter que bater durante muito tempo. E para bater o flagelo, demanda energia. Então, as mitocôndrias, claro que terá por todos o citoplasma do espermatozóide, mas terá uma maior concentração próxima ao flagelo, porque está na hora. Liberando ATP, vai! Não para, desgraça, vai! Manda, 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 mexe esse flagelo, vamos chegar lá! E é isso que acontece, o flagelo não para. Então, isso é importante também você saber. Bom, aí eu estou falando de espermatozóide, né? O espermatozóide chegou lá, bateu o flagelo, chegou perto do ovócito 2 e conseguiu entrar. Houve a fecundação. Por curiosidade, você deve saber que isso aqui é um ovócito 2. O ovócito 2 é a maior célula do corpo humano, em volume, é a maior célula. Enquanto que o espermatozóide é a menor célula em volume do corpo humano. Curioso, né? Deixa eu tomar uma drink. A garganta está seca. Mas enfim, para aí. Vamos lá, hidrate-se você também. Aí, o que acontece aqui? Quando ocorre a fecundação, obviamente, a célula feminina, o gameta feminino, tem 23 cromossomos. O gameta masculino, o espermatozóide, ele carrega 23 cromossomos também. Isso aqui é formado por meiose. É uma outra aula que você teria que assistir. Mas enfim, o espermatozóide entra na célula e toda a célula do espermatozóide é degradada. Mas o material genético que o espermatozóide leva vai fazer a união desse material com o material genético da célula do ovócito 2. Todo o resto do espermatozóide é degradado, inclusive as suas organelas. Oras, aí vem um troço interessante. A mãe doou o ovócito 2. O pai doou o espermatozóide. Do espermatozóide, quando entra ali, vai sair somente o núcleo dele e os cromossomos, os 23 cromossomos que vão se fundir aos 23 cromossomos da mãe. Todo o resto do espermatozóide vai ser destruído, degradado. Isso faz a gente chegar a uma conclusão interessantíssima. O DNA que tem dentro da mitocôndria, porque a mitocôndria também tem DNA. Tem um DNA circular que eu já vou falar pra vocês. Só vem da mãe. Então quando a gente está falando de DNA mitocondrial, a origem dele é materna. Então o DNA que você tem dentro de todas as mitocôndrias... Cara, troço de arrepiar, velho. Todas as mitocôndrias que você tem, são trilhões de mitocôndrias que você tem no seu corpo agora, neste momento. Todas essas mitocôndrias possuem um DNA circular. Esse DNA não veio do teu pai, veio da tua mãe. E por isso que a gente fala que o DNA mitocondrial tem origem materna. Agora, mais uma vez, gurizada, entenda isso aqui. Por quê? A prova pode cobrar. Por que o DNA mitocondrial tem origem materna? Porque é na fecundação, o espermatozoide e todas as suas organelas são degradadas, inclusive a mitocôndria dela. E as mitocôndrias que estão no ovócito 2 se mantêm. Esta célula aqui, depois de fecundada, 46 cromossomos, vai começar a se dividir. Uma célula em duas, quatro, oito, dezesseis. Assista uma aula de embriologia. E no final das contas, essas mitocôndrias que estavam presentes, que vão se dividindo também, é que vão dar origem a todas as outras do teu corpo. Portanto, o teu DNA mitocondrial veio da tua mãe. Agradeça a ela. Muito bem. Aí está. Agora, olha que interessante. O DNA mitocondrial tem pouca modificação. Ele não sofre variações bruscas ao longo do tempo. Logo, é uma grande ferramenta para trabalhar a ancestralidade. Inclusive, desculpa, gente. Agora foi da aguinha. Que barbaridade. Vai. Quando se estuda a ancestralidade, de gerações, às vezes, tu é ancestral dos neandertais, sei lá o quê, você pode muitas vezes perceber isso aí pelo DNA mitocondrial. Porque ele sofre pouquíssima variação. Então, tu consegue fazer linhagens muito mais interessantes. E se você vai fazer um exame para saber quem é a tua mãe e tal, você pode utilizar também esse DNA mitocondrial porque tem origem matéria. E aqui, gente, só essa palavrinha pode assombrar vocês nas provas. Se fala de heteroplasmia. heteroplasmia são raríssimos casos nos quais as mitocondrias que estão nos espermatozoides ou no espermatozoide acabam sendo preservadas e fica no citoplasma. essas pessoas ou esses seres vivos acabam por ter DNA mitocondrial que veio do pai dele que, por sua vez, veio da mãe dele. Ou seja, veio da tua avó. Troço é louco. Mas isso pode acontecer em raríssimos casos. Vale lembrar também que aqui eu não fiz em escala. Eu desenhei gigantescas essas mitocondrias porque as mitocondrias deveriam ser bem menores do que o espermatozoide. Mas isso aqui é só para representar. Só estou falando para ficar claro aí no seu raciocínio. Tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, as mitocondrias dentro delas vai ter DNA e eu já vou falar para vocês. Agora tu falou professor, pá, no início da aula tu disse como assim as mitocondrias surgiram? Elas não faziam parte sempre das células? Não, gente. Se você botar isso há bilhões de anos atrás, lá no início da vida na Terra, quando era um pega-paca-pá, era tudo uma doideira, não tinha ninguém fora das águas ainda na época, os organismos eram tudo unicelular para você ter uma ideia. É um troço louco naquela época. As mitocondrias nessa época eram organismos de vida livre. Eles não eram organelas, eles eram seres vivos. Tchau, o troço é bonito, biologia linda. Vai dizer, pá, põe nos comentários, se tu gosta de biologia fala, pá, eu amo biologia. Não precisa botar o pá, o pá vem de mim aí, mas enfim. E aí o que acontece? Imagina lá, está lá no início da vida na Terra. Existiam organismos procariontes que eram ancestral, então a gente chama de procarionte ancestral, que era heterotrófico, ou seja, não fazia fotossíntese nem quimiosíntese, ele se alimentava do que tinha no ambiente, só que ele era aeróbio, ou seja, ele utilizava o gás oxigênio que estava presente na atmosfera, obviamente, então isso aqui aconteceu quando tinha esse gás oxigênio, certo? E do outro lado, tinha uma célula maior que já estava sofrendo invaginações, já tinha provavelmente o núcleo e algumas outras organelas, mas ainda não tinha a mitocôndria, não tinha. E esta célula grande era também heterotrófica, não fazia fotossíntese, só que ela era anaeróbia, ou seja, não utilizava o gás oxigênio e portanto fazia fermentação. lembra que eu falei para vocês, fermentação de sal do final te dá dois ATPs, é algo extremamente não eficiente na produção de ATP, claro, produto, tem organismo que vive feliz da vida fazendo fermentação, mas nós, por exemplo, não conseguiríamos sobreviver de fermentação, e esse outro ser vivo sobrevivia, era uma boa. Então o que ele fazia? Ele comia, por fagocitose, outros seres vivos, livres ali, e fazia, digeria ele, fazia a fermentação dele, só que certa vez, ele comeu, fagocitou esse procarionte menorzinho de vida livre e que utilizava o gás oxigênio. Só que por um passo importantíssimo na escala evolutiva, por algum motivo, ele não foi digerido, ele entrou para a célula e passou a viver junto com a célula maior, vivendo em simbiose, ou seja, os dois ganhavam, a célula grande ganhou com o que? Cara, agora eu tenho um bichinho dentro de mim aqui que está metendo energia, fazendo respiração celular e utilizando gás oxigênio, está ótimo, eu consigo muito mais energia com muito menos comida, podemos dizer assim, com menos glicose. Em contrapartida, o serzinho pequeno que era extremamente indefeso, ele era a base da cadeia alimentar, estava sempre se dando mal, agora aqui dentro ele ganha proteção. Então, isso foi um passo evolutivo extremamente importante. O organismo procarionte aeróbico, agora está aqui dentro e está feliz da vida, porque tem proteção. O organismo grande que ficava feito um louco tendo que fagocitar toda hora, agora tem um serzinho dentro dele ali que fabrica ATP para ele, para a célula grande. Então, ela fica feliz da vida porque está cheia de energia agora. Os dois saem ganhando. Gente, isso aqui é sustentado por evidências fortíssimas que eu vou falar para vocês. Isso chama-se teoria da endossimbiose e serve tanto para as mitocôndrias quanto também para os cloroplastos, para todos os plastos, sobretudo os cloroplastos da célula vegetal. Como nós estamos falando de mitocôndria, eu botei aqui somente a mitocôndria, mas eu poderia ter colocado também aqui outros organismos que, na verdade, naquela época eles eram de vida livre, só que eles eram autotróficos, faziam fotossíntese. E quando eles foram incorporados nessa cela, também sofreram o mesmo mecanismo, dando origem à linhagem das células vegetais. As que ficaram somente com a mitocôndria foi a origem das células animais, as nossas células que hoje aqui estão presentes, lindas e charmosas no seu corpo. Beleza? Vale lembrar que as mitocôndrias fazem autoduplicação. Então isso é importante, porque tu falou, ah professor, aqui tu desenhou quatro, faz uma divisão, vai duas para cada lado, faz outra divisão, vai uma para cada lado. E aí como é que vai dividir outra? Porque ao mesmo tempo que a célula se divide, essas organelas, as mitocôndrias, fazem divisão também por conta delas mesmo. Então elas fazem autoduplicação, isso é importante você se ligar. E isso também é uma evidência que afirma, que comprova que antes ele já foi dividido ali. Como é que, pô, o organela faz sozinho, ele passa, divide por conta e vontade própria. Isso é louco. Além disso, isso aqui é uma mitocôndria. repara que ela tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Olha que legal, essa membrana interna é muito semelhante às membranas das bactérias atuais. Semelhante. Enquanto que a membrana externa é muito semelhante à membrana da célula que afagostou. Tanto é que, eu tenho aqui um exemplo. Está vendo aqui? Está em verde essa membrana. Olha aqui por fora está em verde. E por dentro está em laranja. Olha aqui por dentro está em laranja. Isso aqui foi um desenho proposital. Foi feito assim para você se ligar e que você pode fazer isso na sua prova também se você for fazer esse desenho. Porque imagina, a membrana dela era laranja. Claro que não era, mas vamos representar. Foi fagocitada. Ora, essa membrana de fora, porque ela foi englobada, a membrana de fora ficou igual à membrana da célula que afagostou, verde, enquanto que a dela preservou ficando laranja. Agora, olha só, repara que ela vai tendo essas dobraduras. Isso é chamado de cristas mitocondriais que aumentam a superfície dela favorecendo demais a respiração celular. Ali tem várias enzimas dentro delas, ali nessa membrana fazendo a respiração celular. Vai possuir um DNA circular. O DNA circular que tem nas mitocôndrias, tá? É muito semelhante ao plasmídio, o DNA circular que tem nas bactérias atuais. Então tem. Aqui tem. Além disso, ela tem ribossomos próprios. Cara, olha que louco. nós temos ribossomos no nosso citoplasma ou no retículo do plasmático rugoso. As mitocôndrias têm ribossomos. E qual é a função dos ribossomos? Sintetizar proteínas. Então esta organela sintetiza suas próprias proteínas e tem os seus próprios genes. Troça, pá, troça lindo. Além disso, tem grânulos que armazenam cátions, tá? Para o metabolismo da mitocôndria. Tem esse espaço intermembrana que a gente chama de espaço intermembrana que é entre a membrana interna e a membrana externa tem um espaço intermembrana, entre as membranas. E lá dentro, dintrinho da mitocôndria tem o que a gente chama de matriz. Quando vocês estiverem estudando respiração celular, vocês vão ver que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Isso é importante. Enquanto que a última etapa da respiração celular, a cadeia transportadora de elétrons, ocorre aqui nas cristas, nessas membranas, nessa membrana interna da mitocôndria. Tá, gente? Então, vamos ver se eu não esqueci de nada. Vou pegar minhas anotações para ver se eu não esqueci de nada. Enquanto isso, vai deixando o like felpudo, vai se inscrevendo no canal, estamos juntos. Bebam água. Vamos ver se eu não esqueci de nada. O tamanho dela varia de 1 a 10 micrômetros, muito pequeno, por 0,5 de largura, falando de micrômetros. Tá, vamos ver se eu não esqueci nada. Perfeito, não esqueci aqui. Elas aproximadamente têm 37 genes codificadores. Isso é interessante, tem aproximadamente 37 genes nessa molécula de DNA. Muito que bem, muito que bem. Fazem autoduplicação, já falei. Aqui já falei também. Obviamente, se elas fazem síntese de proteínas aqui pelos ribossomos, vão possuir também os RNAs, RNA ribossômico, com o RNA trans. Inclusive, esse RNA ribossômico que ele tem aqui, o ribossômico, é muito semelhante ao ribossômico das bactérias, outra evidência também. Certo? Tá? E é isso aí, gurizada. Não tem muito mais não pra falar. Eu vou dar só umas dicas pra vocês assim, essa aqui foi uma aula que eu falei especificamente da organela, muito mais aprofundada que quando a gente fala numa simples aula de organela citoplasmática. Então aqui, você tem que agora, pra completar o seu estudo de mitocôndrias, você tem que assistir a aula de respiração celular, que é dividida normalmente em três etapas, tem aula completa também, mas ela é dividida em três etapas, que é glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Pode ser essas três aulas ou em uma só. Então é uma aula, respiração celular, é uma aula somente de respiração celular e também nós temos uma aula somente da teoria da endossimbiose, mostrando passo a passo de como aconteceu ao longo do tempo. Perfeito? Aí se você assistir essas duas aulas, cara, aí sabe tudo de mitocôndria, tá pronto pra tua prova e tá pronto pra vida. Então é isso, gurizada. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.